O delegado de América Brasileira deverá concluir um inquérito nesta semana sobre assédio às estudantes de uma escola pública da cidade. Inclusive, Nansívio Luiz, vocês têm a matéria aí que fala que a Prefeitura está confirmando o afastamento do suspeito, né? Exatamente. O delegado Edmar Piccolo deve ouvir as últimas testemunhas e ainda fazer novos questionamentos ao acusado sobre a denúncia de que alunas estariam sendo molestadas por funcionário de uma escola pública em América Brasiliense. A avó, o pai da criança, o inspetor e a diretora da escola prestaram depoimento e o Conselho Tutelar começou a ouvir os alunos da escola. A Prefeitura de América Brasiliense determinou o afastamento provisório do funcionário e determinou a abertura de uma sindicância para apurar o caso, que está sob sigilo. Após a denúncia registrada na Polícia Militar, a Polícia Civil da cidade abriu inquérito para apurar as acusações. Segundo a denunciante, sete crianças, quatro meninas e três meninos, contaram receber carícias do funcionário desde o ano passado, quando o assunto chegou a ser comentado aqui no jornal Falado da Cidade, além de presenciar atos impróprios e cenas consideradas constrangedoras. Olha, tomara, viu, que a polícia seja iluminada e que esse rapaz, ele fale apenas a verdade e que as investigações cheguem à verdade. Porque a gente tem, assim, uma preocupação muito grande e, de repente, o inocente acaba pagando, né, por um crime não cometido. Porque, imagina, eu me imagino, viu, na posição do rapaz se ele for inocente. De repente, ocorreu um equívoco por parte das crianças, tá certo? E criança, ela é muito pura, tá certo? Porque diz aí, vamos dizer, a sabedoria não acredita em ninguém com mais de 30 anos. Quer dizer, então você pode acreditar em todo mundo que tem menos de 30 anos. Nosso programa, então, a partir de amanhã não tem mais ninguém, não tem credibilidade. Perdeu toda, né? Perdeu. Perdeu. Então, me diga uma coisa, vocês acreditam nessa situação? Eu não sei, sabe? Agora, como é que saiu esse ensaio? É muito difícil, Madalena, a gente dar uma opinião sobre esse caso, pelo seguinte, porque nós, aqui, particularmente do Cine News, tivemos o retorno dos próprios professores da escola, das pessoas que convivem diariamente, há muitos anos com essa pessoa, com esse funcionário, e que realmente nos dizem, nos garantem que não haveria possibilidade alguma de que tal coisa acontecesse. Não há brecha, não há nenhum período em que esse funcionário fique sozinho com as crianças. Sempre tem outros funcionários juntos, ou professores, ou inspetores. Então, quer dizer, você fica numa situação, realmente, de ficar se perguntando. Então, que interesse há nessa avó, que interesse há nessas crianças em... Denunciar sem fundamento, né? Denunciar, criarem um relato como esse, criarem uma história fantasiosa como essa, se é que realmente foi criada, né? Ou será que houve uma confusão, talvez, numa determinada maneira desse funcionário tratar essas crianças? Será que talvez ele seja zeloso, carinhoso até demais, isso seja confundido? Quer dizer, são várias questões que a gente pode levantar a partir das manifestações que a gente recebeu aqui. Em off, né? Talvez alguma coisa que seja também fantasiosa, mas que eu acho que, no caso, a Polícia Civil aí está investigando, e se houver, vai acabar confirmando, é que pode haver aí, talvez, um suposto, uma suposta conspiração em cima desse funcionário por ele, justamente, por ele ter alguma rixa pessoal com alguma outra pessoa dentro da escola. E parece que é alguma manipulação, porque criança a gente sabe que é muito fácil de ser manipulada também. Tá aí, portanto, tomar agora, eu tenho esse avô que fez denúncia e tal, que tenha consciência porque nós não passamos em colo por essa vida. Você pode até enganar todos aqui, mas aí, eu tenho certeza, mas seria impossível, né? A gente, simplesmente, passar em colo, cometendo um crime tão grave que seria uma denúncia falsa. Quer dizer, atingindo o objetivo e falseando uma denúncia. Eu não acredito que um avô pudesse ter essa... Pode ter até um equívoco para a criança. É porque o avô pode acreditar no relato da criança, né? E a criança está sendo manipulada, né? Exatamente. É bastante complicado. Tem outra questão também, né? Está certo que os professores, outros colegas do investigado estão saindo em sua defesa, mas eu também acho difícil colocar a mão no fogo por alguém, né? Concorda, eles têm o direito, eles têm o direito de se manifestar, se colocar, estão ali no ambiente, podem dizer muito melhor do que a gente. Mas você se arriscar assim, olha, tenho certeza absoluta que isso não aconteceu, eu também acho bastante complicado, porque não passa tempo nenhum sozinho com alunos. Mas vou jogar aqui tudo, tá? Uma passada de mão não leva mais do que dois segundos. Então, quer dizer, é uma fração de segundos. Então, é tempo suficiente para você não estar observando uma situação. Então, é bastante delicado, realmente. Mas agora eu digo, né, que prazer existe uma passada de mão. Isso, mas, tá bom, prazer pode não haver, mas para quem está sofrendo, não deixa de ser um abuso, né? Mas será que foi proposital ou sem querer? Então, é aí que tem que se apurar, é que tem que se investigar. Então, é por isso que estão chegando num ponto que hoje, realmente, você fica numa situação de...